O Everton, o Palmeiras ganhou um jogo hoje complicado, difícil, o Inter veio todo modificado, mas mereceu por tudo que fez. Como que você vê esses jovens jogadores da base, menino, Vanderlan? O cara se emocionou na saída do jogo, Everton? Cara, a gente fica muito feliz porque são meninos trabalhadores, sonhadores que buscam sempre sonhar grande. Você pega o Gabriel Menina e já ganhou dois Libertadores, o Vanderlan está aí agora chegando e entrando aí e fazendo bons jogos. Enfim, a gente está feliz com eles porque são garotos comprometidos, que trabalham muito, que escutam. O Abel sempre procura ensiná-los, procura conversar, procura sempre passar o que é bom para eles e acho que cabe a eles ouvir um cara que quer o bem deles, que é como se fosse um pai para eles no dia a dia e a gente também, como mais velho, poder dar uma tranquilidade, poder passar coisas boas para eles. Eles se sentem muito à vontade, a gente quer que eles cresçam cada vez mais, quer que eles evoluam e quer que eles pensem sempre grande e estejam sempre bem para jogar o melhor futebol, que é o que eles sabem. O Everton tem chamado a atenção que mesmo com a vitória, o Palmeiras em momento fica meio sem conseguir controlar muito o jogo, foi assim com a América também, chance para os dois lados, você lá de trás vê bastante esse cenário. É algo que vocês entendem que tem que melhorar um pouco, apesar da pontuação ser boa nesse turno? Cara, eu acho que durante os jogos tem várias etapas do jogo, tem uma etapa que você vai estar bem, tem uma etapa que o adversário vai estar bem, tem uma etapa que vai estar equilibrado e acho que cabe cada um aproveitar o seu momento durante a partida e é natural isso, vai ter no primeiro tempo, a gente amassou praticamente, o Inter chegou no final do jogo com dois, três escanteios na sequência ali e não chegou nem uma vez. Então a gente teve o primeiro tempo muito bom, é natural que no segundo tempo as coisas, né, deu uma acalmada porque o Inter também, né, uma grande equipe vai buscar o gol, mas acho que a gente aproveitou os nossos bons momentos que a gente teve no jogo, o Inter também aproveitou deles e acho que a vitória foi justa, é difícil a gente falar de justiça no futebol, mas acho que quem criou mais, quem buscou mais, quem finalizou mais, com certeza foi a gente e estamos felizes pela vitória. E a defesa no final é um gol? Como se fosse um gol? Cara, sim, é importante, né, eu disse ali há pouco que eu preferia sair do jogo sem tomar gol e não ter que fazer aquela defesa, já estava ótimo para mim, que esse é sempre o meu objetivo, é não sofrer gols, mas faz parte, né, não existe o goleiro imbatível, então graças a Deus eu pude também ali ajudar na última bola, eu fico muito feliz porque óbvio que é como se fosse um gol, é uma alegria poder fazer uma defesa, poder ajudar, ainda mais naquela altura que era já nos acrescentos. Só a última da minha parte, Everton, como administrar agora o segundo turno? A gente sabe que é um campeonato diferente porque cada um já começa a perceber por onde vai brigar, o que vai brigar e parece que é mais difícil. São mini-metas, jogo pós-jogo, como que vocês vão trabalhar esse segundo turno? Sem dúvida, acho que o segundo turno, você falou perfeitamente, é um campeonato onde todo mundo já sabe praticamente onde vai brigar e ele se torna cada vez mais difícil porque não tem mais volta, cada ponto que ficar para trás ficou, não tem como recuperar e o Palmeiras vai fazer o que vem fazendo, pensando jogo a jogo, pensando sempre no próximo jogo, sempre em ter a equipe pronta para procurar a vitória. Acho que esse é o nosso objetivo, é trabalhar todo mundo, é estar todo mundo bem, fortalecido, é tentar saber que a gente tem que fazer renúncias também, de descanso, de dormir bem, de se concentrar bem, porque exige um grande sacrifício você chegar no final do ano e poder ser digno das conquistas. Então acho que a gente vem fazendo isso no nosso dia a dia, trabalhando e fazendo nossas renúncias e sempre pronto para o que vem pela frente e para a próxima partida a gente vai sempre pensar assim. A última é a seguinte, o Abel vive falando em merecimento, em mentalidade, eu queria que você retribuísse as declarações dele, que você falasse qual a importância do Abel Ferreira, principalmente nessa sequência de jogos que vocês terão agora, uma sequência muito difícil, poucos dias de treinamento, então eu queria que você falasse qual a importância de ter um cara que cuida dos seus jogadores, principalmente na parte mental. Falar do Abel é, realmente, é muita alegria, é uma satisfação hoje poder ter um treinador do nível dele ao nosso lado, um cara que vive o futebol, vive o Palmeiras 24 horas, ele é um cara que nos ensina a cada dia, que nos mostra, é um cara que está sempre, apesar de no campo a gente vê ele ali agitado, vê ele ali sempre bravo, ele é um cara sempre mais frio, é um cara que pensa com mais tranquilidade, é um cara que sempre traz uma palavra para a gente, que vai nos motivar, que vai trazer mais tranquilidade para a gente, então vem nos ensinando, vem mostrando, vem colocando todo mundo no mesmo nível para jogar, vem treinando todo mundo no mesmo nível pronto para jogar, e a gente tem o orgulho e a satisfação de ter hoje ele como treinador, espero que ele fique com a gente aí por muito tempo, porque é um cara que tem muito a nos ensinar, acho que vocês acompanham aí da parte da imprensa e vê as entrevistas, vê o quanto tem sensibilidade nas palavras, o quanto é um cara ser humano, além de tudo, não é só um profissional, mas é um cara humano e dentro do dia que ele chegou aqui, a primeira coisa que ele falou para a gente, eu não sei o que vamos ganhar, não sei como é que vai ser, mas uma coisa eu sei, vocês vão ser melhores homens e melhores jogadores, e isso tem acontecido aqui dentro, a gente tem procurado melhorar a nossa parte humana, ser uma melhor pessoa, um melhor ser humano, porque automaticamente a nossa parte de atleta, a nossa parte de desempenho vai melhorar também, e a gente tem muita gratidão pela vida dele, por tudo que ele representa para a gente. Obrigada, Luiz. Obrigada. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri